Sob forte comoção, amigos e parentes deram adeus ao jovem empresário de governador Valadares morto em um acidente aéreo na região norte do estado de Santa Catarina. Antônio Augusto de Castro Santos, de 52 anos, seguia de governador Valadares para Florianópolis no trecho entre Itapoá e Francisco, São Francisco do Sul, em Santa Catarina, o avião desapareceu do radar. Os destroços da aeronave foram encontrados na madrugada desta terça-feira. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com o repórter Sábio Scarabelli, que desde mais cedo está acompanhando o velório e o sepultamento do empresário Sábio. Boa noite para você, onde você está? Muito boa noite para você, Saulo. Boa noite para os amigos que nos acompanham aqui no MG Record. O corpo do empresário valadarense Antônio Augusto Castro foi sepultado por volta das 5 horas da tarde aqui no cemitério de Santo Antônio, que fica no centro de governador Valadares. Durante toda a tarde, a nossa equipe acompanhou a movimentação do velório do empresário na Capela Velório de Santo Antônio, que fica bem aqui ao lado do cemitério. Vários familiares, também amigos e colegas de trabalho estiveram presentes para prestar as suas últimas homenagens ao Antônio, que foi uma das vítimas dessa tragédia aérea no sul do Brasil. Havia um clima de muita comoção e também de muita emoção na despedida do valadarense. O Antônio estava em um avião bimotor que seguia para a cidade de Florianópolis na última segunda-feira, onde ele fiscalizaria algumas obras que a empresa dele é responsável ali no estado. O avião tentou fazer um pouso não programado na cidade de Joinville, mas não teve sucesso. Momentos depois, a aeronave desapareceu do radar e só foi localizada na terça-feira, já em destroços, em uma área de mata, num local de difícil acesso na região de Itapoá, no norte de Santa Catarina. Além do empresário valadarense, Geraldo Cláudio de Assis Lima, o piloto da aeronave, também morreu neste acidente. Inclusive, o corpo do piloto deve ser velado e também sepultado nesta quinta-feira em Belo Horizonte. Eu volto com você, Saulo.